O teatro aqui tá tocando, isso é bandelão Ai que delícia, ai ai ai, eu quero é muito mais Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da sua mulher descobrir E ai, você sabe quem é? Bota esse caralho aqui DJ TH tá assim, selecionando as neném Oi que tá com o nosso bonde, só que faz o porém Oi que é bebê do meu copo, você sabe o que tem O que é usar da nossa droga, quero que o corpo também Ai, 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 eu quero é muito mais Que é loló, maconha e gin, para as meninas loló E ela brota na favela muito louca, com as amigas muito louca A chapada do cravo no lacinha, com as amigas muito louca A chapada do cravo no lacinha, com as amigas muito louca A chapada do cravo no lacinha, com as amigas muito louca A chapada do cravo no lacinha, com as amigas muito louca A chapada do cravo no lacinha, com as amigas muito louca A chapada do cravo no lacinha, com as amigas muito louca A chapada do cravo no lacinha, com as amigas muito louca E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?